Fala galera, eu sou o Vini e eu estou aqui mais uma vez, novamente, jogando Salt Park, a fenda que abunda a fuça. Estamos aqui na batalha final, na guerra civil final. Pronto para um flash mob? Eu tô. Estamos na batalha final, como eu disse. Meus aliados versus o professor Jimmer. Vamos derrotá-lo agora com um especial. Não, mas será que eu vou derrotá-lo? Bom, vou dar o especial. É, vou dar o especial. Vamos lá. Hora de dar o seu especial. Beleza. Caçadores de pokémons. Beleza. Dei o meu especial aqui. Ah, ele vai fazer o que? Fugir, né? Beleza. Vamos lá, pipa. O que você vai fazer? Cara, será que dá para curá-la? Não. Ah, dá. Para protegê-la, pelo menos. Beleza. Proteja o Andy. Valeu, cara. Comparem-se para a sua ruína. Vamos lá, Caço. O que você pode fazer aí? Ah, você vai se curar, cara. Segura aí, Caço. Que bom. Tô melhor. Beleza. Beleza. Agora, é rua Nito. Ok, e agora? Agora é sua vez de bater. Beleza. Você não é páreo para o Capitão Diabetes? Droga. Portabilidade é um dos meus superpoderes. Agora é minha vez, porra. Droga, é o Super Craig. Cuidado, isso não parece nada bom. Droga, o Craig bate muito forte, cara. Ele e o Diabetes são muito fortes. Beleza. Ah, não. Vamos assim e já podemos encerrar por aqui. O que você vai tentar, Jimmer? Droga, Jimmer, é realmente difícil. É. Vai. Dá o golpe. Passo rápido. Wendy. Só falta um tweet para chamar o Flash Mob. Manda ver. Beleza. Aqui o seu alvo. Brutal. Beleza. Dá o golpe. Dá o golpe. Beleza. Cadê você, Jimmy? Dá o golpe. Previsando o tempo. 100% de chance de ataque do Pipa. Para a Pipa. Hora de você bater aqui no Super Greg. Boa. Da, esse trouxe o próprio veneno. Caos. Está na hora do seu golpe. Eu estou pronto para fazer um sério estrago. Vai, caos. Hora de causar. Doa. Beleza. Super Greg voltou. Eu estou legal. E vai se curar. Se cura aí. Beleza. Eu estava precisando. Quem é agora? Está um mexicano. Você não tem nada para fazer. Passa a vez. Ah. Acabou o seu tempo. Você vai embora. Beleza. Quem é agora? Ah. Pura diabética. É assim que o Capitão diabetes vida com invasores de espaço pessoal. Droga. Caralho. Merda. Caralho. Que golpe, bicho. Mascou todo mundo. Caramba. Beleza. Consegui voltar o tempo. A Vila Linha nunca vai derrotar a Guaxinim, amigos. Beleza. A Guaxinim. Dá um jeito no diabético. Vai. Muito bem. Meu aliado temporário. Beleza. Como é que você está? Não esquece. Ah. Você. Droga. Você está controlado. Vamos, Andy. Dá um choque aí nos Jimmy. Eu quase me sinto mal pelo que eu fiz. O que você vai fazer? Hora de voar. Não. Hora de você se curar. Cura. Beleza. Quem é o próximo? Meu martelo vai criar causa a todos que me desafiarem. É. Seu martelo vai criar causa agora. E eu vou ganhar agora. Vai. Usa todo o seu poder nele. Beleza. Morreu. Você venceu. Ganhamos. Opa. Mas o que aconteceu? O que houve com a minha boca? Para onde a classe foi? Doutor Timothy. Seu animal. Ele só queria nos ajudar. Cara, o misterio anda puto com você. Foram vocês que começaram a conseguir. Vocês não entendem. O Doutor Timothy estava tentando salvar a todos nós. Os amigos da liberdade e os amigos do cachininho. Como é? O que aconteceu? O Doutor Timothy estava tentando salvar a todos nós. O Doutor Timothy estava tentando salvar a todos nós. Um plano de franquia para todo mundo. Um plano de franquia para todo mundo. Cada herói com seu próprio filme e seriado de TV. Todos os heróis com a mesma importância. Meu Deus. Isso é incrível. Timothy quase morreu tentando chegar a essa solução. Então, enquanto a gente estava tentando foder vocês, Tim estava tentando incluir a gente no plano. Exato. Foi quando esse idiota quase matou ele. Infelizmente, o Noboto é um babaca. A culpa não é nossa. É, a gente só está usando vocês. Tem uma recompensa de 100 dólares para esse gato. E vocês queriam só para vocês. É. Tudo bom. Se provamos algo hoje, é que somos os melhores quando lutamos juntos. Tarde demais para isso. Nós começamos como uma equipe. E todos queremos ser super heróis pelo mesmo motivo. Vender nossos direitos e ficar milionários, né? Então temos que nos unir de novo. Concordo. Qual é, pessoal? Chega de guerra civil. Vamos usar o dinheiro da recompensa pelo gato para fazer uma família só. Vamos, né? Beleza. Mas o nome vai ser... Amigos da Liberdade. Amigos da Liberdade. Então, o Tim é o líder dos Amigos da Liberdade? É tipo o cara que manda em tudo? Isso. Bem, eu acho um lado. Na real, Amigos da Liberdade é bem melhor do que o guacininho. Amigos da Liberdade. Amigos da... É, estou de boa com isso. Então está decidido. Amanhã, pegamos o dinheiro da recompensa pelos cravos e usamos para tirar o plano de franquia do time do papel. Juntos, Amigos da Liberdade e a retaliação. Mas com inclusão. É isso aí, galera. Vamos lá. Bom, galera. Eu estou acordando aqui. Agora somos todos de um único grupo Amigos da Liberdade. Beleza. Acabei de acordar. Caramba, ainda não baixou o jogo. Que merda. Bom, eu vou aqui nas minhas coisas. Beleza. Bom, vou lá para fora, né? Vou me encontrar com a galera. Que isso? Sangue? Caramba. Eu vou aqui para o quarto dos meus pais. Bom, está tudo ok aqui. Cara, que isso? Será que tem alguma coisa no banheiro? Não, o banheiro está ok. Vamos cair fora daqui. Acho que é de lá de baixo. É. Sangue vem daqui. Da cozinha. Droga. Que isso? Um ataque de vampiros, malandro. Uma chacina. Vamos cair fora daqui. E agora as notícias para começar o seu dia com fé direito. Bom dia, South Park. Um ataque à delegacia de South Park na noite de ontem deixou os cidadãos completamente em choque. Com presos à solta e policiais no hospital, um membro da Câmara do Comércio que está cansado disso tudo anunciou sua candidatura à prefeitura. O que South Park precisa é de segurança. E não de vigilantes que andam por aí pedindo na cara dos outros. Juntos, nós nos livraremos desse terrorismo anão que vem nos avalando. Eu defendo essa ideia. Meu nome é Mitch Conner. Então era um plano para colocar a sociedade contra a gente. Nós fomos usados.